A ideia de participar do fórum foi trazer a proposta da Linax, que é de produção de óleo essencial de fontes ecologicamente corretas. Nós estamos buscando o aporte da ordem de 700 a 800 mil dólares, que vai fazer com que nós possamos atingir principalmente o mercado externo diretamente e ter um volume de produção que nós consigamos negociar dentro de melhores condições externamente. Foi fundamental, foi muito importante para a Linax e acredito que vai ser fundamental para a obtenção, para se conseguir esses novos parceiros. Legenda por Sônia Ruberti